A situação da cava subaquática em Cubatão foi discutida hoje na cidade. A reunião teve a participação do movimento Cava é Cova. A situação da cava subaquática em Cubatão foi tema de reunião entre o deputado estadual Luiz Fernando, vereador Chico Nogueira e líderes do movimento Cava é Cova. O parlamentar ouviu as reivindicações dos representantes da comunidade, onde está instalado o equipamento no canal de Peça Aguera e pertence à VLI da empresa logística do Grupo Vale. Luiz Fernando se comprometeu a acelerar a instalação da CPI para apurar a concessão da licença pela CETESB. Para isso, ele já conta com números suficientes de assinaturas. Essa CPI poderá ser desfeita? Não. E se quiser tirar essa atua? Não pode mais. Pode até que ela seja publicada. Ela já foi publicada. Ela só está esperando a ordem cronológica para ser instalada. A cava subaquática é uma cratera submersa com 25 metros de profundidade e 400 de diâmetro. Embora a empresa garanta que não há perigo, os moradores vivem preocupados. Por isso, a necessidade dos movimentos em defesa do meio ambiente. Eles estão ferrando com o nosso espaço lá. A gente não tem nem como pescar lá, para ver os pescadores. Porque não tem nem como a gente comer. Porque antigamente a gente ia até lá pegar um peixinho, fazer alguma coisa e comer. Hoje a gente não tem isso. O vereador Chico Nogueira, que sempre apoiou este movimento, sugeriu a criação de uma comissão para reforçar a luta junto a outros segmentos. Por que? Por que nós falamos antes do grupo, um pouquinho de informação importante, como a questão, você, essas cartas, começar a se propagar no Brasil todo. Isso vai ser uma referência para eles, positivo, e para nós é negativo. É necessário que a gente dê eco e nifo nacional. Que a gente faça uma campanha nifo nacional ou internacional, como o clipe e pais, buscando recadação das pessoas que defendem o meio ambiente, que possam nos ajudar a combater isso aqui. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.